Alô, você que é isso do Miranda, pega nada rapaz, estamos juntos, voltei, quero agradecer o pessoal aí, 1.800 inscritos, você acreditou no canal, estamos juntos, daqui a pouco estamos com 2.000 inscritos aí, e eu quero agradecer, e você que está chegando no canal agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário, deixa o seu like aí, dizendo que o vídeo é bom, compartilha esse vídeo. O que eu vou falar nesse vídeo? Eu quero falar sobre o decreto 11.366 de 1º de janeiro de 2023, esse decreto, ele foi, é promulgado pelo excelentíssimo senhor ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavio Dino, pois é, ele é o atual ministro, eu vou deixar um link aqui embaixo no Wikipedia, tá bom, para você clicar lá e ver quais são as formações, as especializações do atual ministro da Justiça, Flavio Dino, ele, ele promulgou um decreto de número 11.366 que tem a finalidade de apresentar nova regulamentação, a lei, ou seja, para a lei 10.826 de 2003, que é a lei que trata sobre o Estatuto do Desarmamento, que foi promulgada em 2003 pelo atual presidente, ok? E, Souto Miranda, qual é a finalidade desse diálogo? É justamente ver o que vai reverberar sobre a segurança privada, sobre o vigilante, que já tem uma dificuldade para pleitear o suporte de arma, o porte de arma civil, ele é proibido para o vigilante, entretanto, a lei 10.826, lá de 2003, no seu artigo 6º, diz que é proibido o porte de arma em todo o território nacional, e a lei 7.102 de 1983, diz que é dado o porte de arma ao vigilante, devidamente fardado, exercito, seu artigo 19, essa lei, esse artigo 19, né, da lei 7.102, vem na carteira nacional do vigilante, inclusive eu estou em um vídeo que fala sobre a carteira nacional do vigilante, mas quais são as dificuldades que esse vigilante vai ter? Como já foi falado, o porte de arma vai ser difícil de vigilante pleitear, mas vamos ver quais são as prerrogativas desse decreto 11.366 de 2023, vamos lá, diz assim, suspende os registros para aquisição e transferência de armas e de munições, de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares, ou seja, suspende o registro, ou seja, a partir desse momento, tá, fica proibido novos registros de arma de fogo para o território territorial nacional, para caçadores, atiradores, os caques e também para particulares, isso atinge o vigilante que já tinha a sua dificuldade em pleitear o seu porte de arma pessoal para a sua defesa pessoal. Vamos continuar, esse decreto diz assim, restringe os quantitativos de aquisição de armas e de munições, de uso permitido, suspende a concessão de novos registros de clubes e de escolas de tiro. olha só, ok, ou seja, vai ficar mais difícil agora, né, e vamos esperar o trabalho de um grupo que vai apresentar uma nova regulamentação, ou seja, vão reformular a lei 10.826 que fala sobre arma de fogo, o estatuto do desarmamento. No seu artigo primeiro, diz assim, suspende os registros para aquisição e transferência de arma de munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares, ou seja, como já foi falado, suspende as novas aquisições de arma de fogo, ok? No seu artigo terceiro, que fala sobre das armas de uso restrito, o anterior que eu falei, fala sobre do uso restrito, tá? E agora do uso restrito, ficam suspensos esses registros para aquisição e transferência de arma de fogo, restrito a caçadores, colecionadores, atiradores e particulares. Esse decreto está vetando a nova aquisição, os novos registros de arma de fogo. E também no seu parágrafo terceiro, diz, fica suspensa a aquisição de munições para arma de fogo de uso restrito, até entrada em demanda, em vigor da regulamentação prevista, ou seja, vão regulamentar a lei, vão mexer na lei 10.826, que é o estatuto do desarmamento. O atual procurador-geral da República, Augusto Aras, ele, junto ao Superior Tribunal Federal, ele havia projetos de lei do Estado do Amazonas, do Acre e outros estados, tá? E isso foi vetado pelo Superior Tribunal Federal através de uma petição, né? Porque o Superior Tribunal Federal, ele invalidou normas estaduais que, sobre porte de arma para caçadores, e vigilantes. Você consegue perceber? Ou seja, havia um projeto de leis estaduais, tá? Que faziam petições para que os vigilantes pudessem adquirir o suporte de arma de fogo. Então, isso ficou ainda pior, tá? Em relação a esse decreto 11.366 do atual Ministro da Justiça. Vem comigo, vamos dar um pulinho na lei 10.826, que ainda que está em vigor, claro que ela vai ser, ela vai ser, vão mexer nela de acordo com esse decreto, mas vamos ver o que diz o artigo 10, tá? Lei 10.826, já refalando aqui, relembrando que no seu artigo 6, diz que é proibido o porte de arma em todo território nacional. É proibido, não adianta. Mesmo o vigilante, tendo, no meu entendimento, a sua efetiva necessidade, tá? Por quê? O vigilante que trabalha no transporte, advador, de escolta armada, STP, agência bancária, o profissional que sai aí de um shopping, 11, meia-doite, uma hora da manhã, ele precisa desse porte de arma, porque ele é ameaçado por determinados clientes, ele tem medo em relação à sua vida, à sua saída, então, é entendido que há uma efetiva necessidade. Entretanto, o Superior Tribunal Federal entende que não. Mas vamos lá, tá? Bom, a lei 10.826, no seu artigo 10º, diz assim, a autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, tá? Autor na lei 10.826, artigo 10º, tá? Em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal, e somente poderá ser concedida a autorização do SINAR, no Sistema Nacional de Armas, ok? Sistema Nacional de Armas, no seu inciso 1º, diz assim, no seu artigo 10º, inciso 1º, é necessário demonstrar a sua efetiva necessidade, o exercício da atividade profissional de risco, ou de ameaça à sua integridade física. O que você acha disso? Você está entendendo? Ou seja, será que o vigilante, ele dizendo que o trabalho de transporte de valores, escolta armada, SPP, o vigilante, segurança pessoal privado, eu não fico o dia inteiro com a PT-380? Eu não fico o dia inteiro com a revolva K-38, defendendo a vida do profissional, do cliente dele, tá? Do empresário? Será que não há uma efetiva necessidade desse vigilante ter uma arma para a sua saída, para a sua ida para casa, por causa de supostas ameaças? Será que não é entendido que esse vigilante vai correr um risco de morte, né? Ou vida, barra vida, tá? Alguns falam risco de morte, é uma discussão que tem sobre essa fala, risco de morte, risco de vida. Será que esse vigilante não precisa portar essa arma? Será que ele já não tem um risco por exercício da atividade revolucional? Mas ele ainda precisa comprovar a sua efetiva necessidade, ok? Então, de acordo com o decreto 11.366, do atual ministro da Justiça, isso vai ficar complicado agora para o vigilante, ok? Então, a lei 10.826, no seu artigo 6, diz que o porte de arma é proibido em todo o território nacional. Com esse decreto vai haver uma nova reformulação da lei 10.826. O que você acha disso? Eu gostaria que você fizesse comentário. Você acha que o vigilante está pronto para portar arma? Como é que fica isso? Esse vigilante agora vai ficar mais difícil para pleitear esse porte de arma? Eu falei agora que o procurador-geral da República, Augusto Soares, ele pleiteou junto ao STF com os projetos de direitos do Acre e do Amazonas, e o STF acabou indeferindo em relação a esses projetos de lei que dava o civil vigilante desses estados e também os caçadores, os caques desses estados, esse porte de arma, ok? O que você acha aí? Um grande abraço para você. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, faz o comentário. O que você achou aí em relação a esse diálogo aqui, desse decreto que foi promulgado aí, foi posto aí, em 1º de janeiro de 2023. Um grande abraço, muito bom estar aqui com você. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Um grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho